Just like the day that I met, today I talk forever Say that you love, but that'll last forever It's cold outside, like when you walked out my life When you walked out my life Isso é vitinho imperador, vitinho imperador, vitinho imperador Grava esse nome que vai tocar em todos os paredões Escuta isso aqui ó Confesso bem de longe, você vai pedir pra ela Relaxa minha princesa, você é minha sim dela Se quiser porque eu quiser, a gente pode até provar Você nasceu pra mim, eu nasci pra te amar Já vem daquela estrela solitária e tão distante Assim que eu me sinto quando você está longe Sua ausência me machuca, nem consigo imaginar O que será de mim, se seus pais não me aceitar Escuta essa proposta, foge comigo agora Te dou o meu amor, pra mim o resto não importa Pra gente ficar junto eu faço o que preciso for Será minha princesa e eu o seu eterno amor Escuta essa proposta, foge comigo agora Te dou o meu amor, pra mim o resto não importa Pra gente ficar junto eu faço o que preciso for Será minha princesa e eu o seu eterno amor Just like the day that I met you, today I thought forever Saying that you loved me, but gotta laugh whenever It's cold outside, like when you walked out my life While you walked out my life Just like the day that I met you, today I thought forever Saying that you loved me, but gotta laugh whenever It's cold outside, like when you walked out my life While you walked out my life Confesso nem de longe você vai perder pra ela Relaxa minha princesa, você é minha cinderela Se quiser por mim quiser a gente pode até provar Você nasceu pra mim, eu nasci pra te amar Tá vendo aquela estrela solitária e tão distante Assim que eu me sinto quando você está longe Sua ausência me machuca, nem consigo imaginar O que será de mim se seus pais não me aceitar Escuta essa proposta, foge comigo agora Te dou o meu amor pra mim, o resto não importa Pra gente ficar junto eu faço o que preciso ter Será minha princesa e o seu eterno amor Escuta essa proposta, foge comigo agora Te dou o meu amor pra mim, o resto não importa Pra gente ficar junto eu faço o que preciso for Será minha princesa e o seu eterno amor Cause like the day that I met you, today I thought forever Say I got to love, but gotta last forever It's cold outside Like when you walked out my life While you walked out my life Oh, feel like this every time All these days I feel like you need me Heartbreak and the birth of me And that I am like when you walk out my life I'm not feeling like you need me I'm not feeling like you're worth it This is a true relationship I'm not feeling like you're worth it Obrigado.